Gameplay de suporte, cara. Se você curte jogar de suporte, presta atenção que eu vou trazer mais um suporte pra você aqui, cara. E ó, parece que os suportes desse jogo aqui são muito bons, cara. Então, se liga nesse suporte que eu vou trazer pra vocês. E aí, pessoal, belezera? Bicho tal véi que mais uma vez em Marvel Rivals, cara. Aproveitando o finalzinho do beta. Inclusive, ó, presta atenção. Isso aqui é vídeo gravado no beta, cara. Inclusive, ó, eu estou literalmente no último dia. Faltam 18 horas, cara. Tô gravando com os últimos personagens aí pra galera que quer jogar o jogo, tá afim de saber mais sobre o jogo, cara. E eu tô trazendo aqui uma sessão com alguns personagens do jogo. Já trouxe com atacante, cara. Já trouxe com suporte também. Já trouxe com bicho de tudo. E, assim, sempre eu trago personagens que eu joguei, cara, durante o beta. E eu curti a gameplay. São personagens que me chamaram a atenção. É claro, cara, que o jogo hoje ainda tem muitos personagens muito badass, cara. Personagens mais fáceis, mais difíceis de jogar. Mas entra muito nessa questão de você entender como é a dinâmica do personagem, como ele tem que atuar na equipe, cara. E, assim, um personagem que eu joguei e eu gostei, eu quero trazer pra vocês. Tá aqui, ó. A Mantis, meu amigo. Mantis é uma assistente que, ó, eu curti. Tem pontos fortes, tem pontos fracos. E eu quero trazer pra vocês alguns comentários pra que a gente esteja ligado. E, claro, véi, claro. Se você pretende jogar Marvel Rivals, cara, você tem que estar inscrito no canal aqui. Porque, na moralzinha, do jeito que tá, vai ser o jogo que o véi vai estar adotando aqui no canal, cara. Porque o jogo tá maneiro, tá bonito. A gameplay tá divertida. E lembrando que eu jogo no PlayStation 5, cara. O jogo é cross-plataforma. PlayStation, Xbox e também PC. Então, vamos lá. Vamos dar aquele grau na Mantis. Lembrando que todos os personagens, sempre falam isso, cara. Tem as conquistas aqui e dá pra ver que eu acho que eu joguei mais de Mantis do que com outros personagens. Porque as conquistas já estão quase todas conquistadas, conquistadas. Lembro sempre que, nos fatos, tem um pouco da história do personagem, cara. Então, entra lá se você quer saber mais sobre a lore do personagem. É um negócio, é uma curiosidade interessante, belezinha? De cosméticos, já tá aqui, cara, com a outra skin. Ela tem a skin padrão. E a skin de Justiceira de Lugar Nenhum, cara. Tá muito maneiro, inclusive. De animação de MVP. A gente tem essa animação aqui. Muito maneiro. De emoções, ainda só tem uma... Lembrando que emoção são aquelas reações que vocês fazem durante o jogo ali, se quiser, claro. Já organizei alguns pins aqui da Mantis. Veio esse cinturãozinho aqui, cicatriz verde. Tá maneiro, cara. Tá bonitinho, tá bonitinho. Sem muita novidade. E eu vou chegar ao seguinte, cara. Vamos ver como que é a Mantis no jogo, cara. Vamos sentir um pouco... Um pouco dela aí, das habilidades. Vamos entrar na sessão de treino aqui e ver quais são as habilidades dela, cara. Se, de fato, vale a pena você que quer jogar de assistente jogar de Mantis. E olha só, uma coisa que eu percebi. A Mantis é um personagem muito parecido com a Luna. Ela tem as habilidades dela de defesa e tem as habilidades dela de ataque. E ela é uma assistente muito ofensiva. Vamos olhar. De dano aqui, ela não tem um dano relativamente tão alto. Vamos ver quantos hits a gente precisa dar pra eliminar o robôzinho aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis hits. Porém, o que acontece? Se você utiliza o L1, você aumenta o seu dano e aumenta o dano, o incentivo de dano do teu parceiro, cara. De com quem você tá jogando. Então, vamos entrar aqui na colaboração, colaboração. Se você aperta L1, o seu parceiro vai dar mais dano. Beleza, tô aqui com a Mantis, cara. Beleza, tô aqui com a Mantis e quero mostrar um pouquinho das habilidades dela, cara. E eu vou falar uma coisa pra vocês. Assim como a Luna, a Mantis, ela é um personagem que ao mesmo tempo é assistente, defensivo, ajuda a curar. Ela tem uma habilidade ofensiva pra ela e pra equipe extremamente berés, cara. Dá uma olhada aqui, ó. Primeira coisa, o ataque básico dela. Ataque simples, cara. Joguei um headshot aqui, jogar no corpo. Você vê que três headshots, você leva um atacante aí de boa. Se eu atacar no corpo, dois, três, quatro, cinco, seis danos pra você tancar alguém. Eu controlei se tá com um ligeiro drift aqui, finge que não tô vendo. Só que olha só, a gente tem aqui embaixo o set de habilidade dela. Se você usa o círculo, você consome uma florzinha ali, dá pra ver. E você aumenta o dano da Mantis. Ó, três, quatro, cinco. Sobrou um pouquinho de vida ali do caboclo. Foi seis tiros iguais, mas olha a diferença da vida com o incentivo. Ó, ó o tanto. É praticamente uma barrinha inteira ali. Seis, se você consome, três, quatro, cinco. Ó, ficou quase nada de vida, cara. Se a gente for considerar aqui headshot, normal. Três headshots, você leva o irmão pro vasco. E aqui, ó, um, dois, três também. Mas consome, dá bem mais dano, tá? Além disso, eu falei, a Mantis, ela tem uma habilidade, cara, de ofensiva muito significativa. Vou colocar aqui o time. Primeiro ponto. Se o time tá levando dano, você pode curar o seu time. Jogando aqui, ó. Consumindo uma florzinha aqui, ó. Só que qual que é o único revés? Você vê que o time vai curando a vida devagar, cara. Então, o time não vai, não cura a vida de uma vez. Você tem que sempre tomar cuidado disso daí, cara. O ideal é você sempre tá dando um suporte, é... Antecipado na equipe. Você vê que assim, ó. A galera ali vai levar dano. Eles demoram pra recuperar a vida, tá? E também, você pode trazer uma habilidade ofensiva. Você aperta o L1. Assim, o seu parceiro vai tá dando dano mais forte, cara. Então, isso aqui, ó, dá uma diferencinha bacana, cara. Então, aproveita aí, ó. Olha lá, você vê, ó. Eu vou curar aqui, ó. Olha o tempo que demora. Demora uma eternidade, cara. Então, demora significativamente. Então, o interessante é sempre você tentar dar suporte pra sua equipe. Diferente da Luna, por exemplo, ela só cura aqui, ó. Ela não cura, ela não cura quando você atira no teu parceiro, tá? A Luna, por exemplo, grande parte dos suportes cura sim, né? Você atirou no parceiro, você consegue curar. Então, o objetivo da Mantis, cara, é você dar o suporte ali, aumentar as habilidades da equipe, cara. E farmar dano. É você sempre tá usando todas as habilidades. Lembrando que uma cura, a outra aumenta o dano da equipe, tá? E a outra aumenta o próprio dano. E, por fim, a gente tem o R1, que põe o camarada ali pra tirar uma soneca. Olha lá, ó. Só que se acertou um tiro nele, ele já volta, tá? Então, você tem que estar sempre esperto. Você põe ele pra dormir ali e se acertou um tiro, ele volta. Depois de um tempo também, ele volta. Então, o ideal é sempre você usar numa situação de fuga das galinhas, ou o cara tá com pouca vida, ou o time tá chegando próximo pra poder farmar. Por fim, cara, a ult dela aqui, ó, libera energia ao seu redor enquanto se move, fornecendo cura com o tempo e estímulo de movimento para os aliados. É... a cura excedente vira vida boa. Então, ó... Olha lá, ó. Olha como que a galera tá. Todo mundo com escudinho que ficou por um tempo aí, cara. Então, é algo, de fato, interessante. Amantes é um personagem que vale a pena. Mas percebe que ela tem uma capacidade ofensiva muito, muito maior do que de cura, cara. Então, talvez só uma Amantes no time não vai ser tão interessante. Mas, vamos ver aí como vai ser a partida. Beleza, vou forçar aqui uma Amantes, cara, no jogo. Lembrando que, assim, quando você for escolher, cara, personagem, sempre que for selecionar, bicho, você tem que pensar em Team Up, tá? Então, que nem aqui, por exemplo, o cara escolheu o Rocket Raccoon ali. O Rocket é bom que faz um Team Up com o Justiceiro, porém, pensando na Amantes, o interessante seria ter um Adam Arlok, tá? O outro Healer ser um Adam Arlok. Mas, beleza, vamos lá, vamos ver como vai ser. Lembrando que a Amantes é um personagem assistente muito mais com um poder ofensivo do que defensivo. Vou dar uma adesivinha aqui. E ela é um personagem que tem uma boa mobilidade, cara, se você olhar. E um detalhe, eu sempre vejo a Amantes também no... Tá rolando o torneio aqui, ela sempre entra exatamente com o outro aqui, ó. Capacidade dela de aumentar dano, cara. Então, o ideal é você pegar, ó, os atacantes. O cara trocou pro Star Lord aqui. Beleza. Você sempre tentar aumentar o dano nos seus atacantes, cara. Sempre, 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 tá? Bora, 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 bora. Você viu que o meu controle tá com ligeiro drift, parou. Ó o Venom parado aqui, ó. Tá bom? Ó lá, ó o drift, ó o drift. Cara, não acredito, não acredito. Cadê meu time? Eu dei uma bugada aqui, cara. Vocês viram que deram uma travada? Caraca, eu dei uma travada... Feia, véi. Deu uma travada feia, beleza. Não fiz nada aqui. Vixi. Cara, engraçado, eu tenho a sensação de que o mapa tá... Tá ao contrário. Ó, não tem como, cara. Eu consigo... Tô travado, cara. Não tem como. Sozinho, não vai. Caraca, se não acertar, não acerta, né, véi? Vou tentar tomar aqui. Meu medo tá ajudando! Ai, cara, sozinho. Ai, brigado, 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 brigado. Caraca, da onde? Cara, eu nem vi da onde veio aqui, só fui levando dano. O Spider. Só fui levando dano só, cara. Caraca, pelo amor de Deus, Spider. Me quebrou bonita aí. Vamos lá, não tô desempenhando adequadamente o papel aqui, mas a gente tenta fazer o que é possível. Sai fora, Spider. Sai fora, Spider. Pelo amor de Deus, cara. O cara tá de marcação comigo aqui. O cara tá de marcação comigo. Você vê que eu comentei, né? A cura dela, cara, demora. Demora. Ela não tem uma cura rápida. É bom que a gente... De certo modo, é bom que o Spider segure o Spider aqui e não enche o saco do time ali. Vamos tentar curar. Vamos entrar pela meiuca aqui. Vamos dar a vida pra galera aqui. Somente de ferro farmando dano aqui na gente, velho. Cara. Gente do céu. Essa eu acho que é a partida mais feia que eu tô jogando. Pelo amor de Deus. O cara tá atirando a esmo ali, velho. O cara tá atirando a esmo. Seja melhor. Fique melhor. Eu sou extra letal. Beleza! O cara tá atirando! Ele é quase seu! Eu tinha certeza que eu tinha visto um Homem de Ferro aqui, cara. Relais deploiado. O time tá ofensivo ali. Eu vou te atirar. Caraca, eu tô muito papel, cara. Estou muito papel. Beleza. Beleza. Beleza nada, cara. Os caras tomaram no finalzinho, no 99. Aí a trollagem. Aí trollou. O Jeff me carregou aqui. Caraca, velho. Dá pra ver que assim, ó. Eu não tô desempenhando adequadamente de Mantis, cara. A verdade é essa. Vai querer grudar em mim aqui o Spider. Caraca, dois em cima, velho. Dois em cima, meu. Super... Supertição. Se fosse com essa, ia ser quase uma... Uma mentira. Beleza. Deixa eu tentar dar suporte pro time aqui no que é possível, cara. Minha mira tá mó boa, né, velho? Ah, dá o kill pelo menos, velho. O cara que levou ainda. Dá o kill pelo menos, velho, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Tô jogando maravilhosamente ruim de Mantis, cara. Lembrando, gente, que o véio não é pro player, hein. Tem que dar um desconto aí. Tem que dar um desconto. Minha mira está, ó. Filezinho ruim. Vou dar um adesivinho aqui, hein. Mostra um adesivinho aqui, hein. Precisa de cura, irmão. Cura aí, ó. Lembrando que, ó, você pode solicitar. Beleza. Deixa eu dar um... Um up no Venom aqui, saindo. A verdade é que não vai durar até chegar lá, mas... A Mantis, ela tem uma boa mobilidade, né, ó. Move muito rápido, cara. Pra quem manjar aí, ó, vai curtir jogar com ela. Eu não tô jogando bem, não. Bora. Bora, 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 bora. Cadê, 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 cadê? Ó, o Venom ali, ó. Ai, cara, o cara lutou em cima da gente aqui. Fio das unhas. Tentei jogar a sonequinha ainda. Levou, levou os dois ainda, os dois estantes. Eu tenho a sonequinha ainda, é o seu para capturar agora. Para capturar a sonequinha ainda. Você fez-me agressar. Caraca, meu irmão, fiquei travado no mapa aqui, hein. Os caras pressionaram com força aqui, ó. De longe assim, eu não acerto nem. Pelo amor de Deus. Beleza. Oh, oh, oh. Ai, cara. Pelo amor de Deus. Magia me tancando ali, ó. Ela ultada, ela roda a espada a certa distância, cara. Muito... Pelo amor de Deus. Bora, tentar ajudar o time o máximo possível, que assim, eu já não tô desempenhando. Como devia. Cadê meu Venom, cara? Isso aí fora. Caraca, velho. Pelo amor de Deus, gente. Sozinho. Eu tô com a sensação de que eu tô jogando errado no sentido. Parece que eu tô jogando solo, literalmente. Não tô dando suporte pra equipe. Isso aqui é... Aí é erro meu, hein. Deixa eu tentar jogar mais afastado. Tentar ser su... Ser suporte mesmo. É. Vou dar de suporte. Olha o Jeffinho. Limpou o mapa, velho. Fio da zunha. Vai jogar... Vai jogar pra fora. Eu não consigo voltar? Beleza. Vou dar de suporte. Tá. Tem que tentar curar o time. Olha lá, cara Eu não tô conseguindo desempenhar ali Eu consegui botar o verão pra dormir O Spider, tentei dar a fuga das galinhas ali Precisei de suporte, cara Precisei de suporte Beleza, vamos ver o que dá pra fazer Galera, tá tomando, tá tomando Tomou É nosso, cara Eu atirei um negócio que é nosso aqui Beleza O Toa antes, o cara apavorou, velho Tá ouvindo um vindo Lembrando que a gente precisa ganhar essa aqui, cara Senão a gente vai do pele léu, hein Beleza Ai, Jefin, feed rato de novo, velho Atira no Jefin aí, gente Olha os caras paradinhos ali É foda, cara Eu roubo com o incrível Spider Eu rodei O cara me jogou pra fora, velho Eu rodei, cara Beleza, aí que conseguiu levar Me jogou para fora E você vê, o Jefin fez a limpa O time tava olhando pra lá, cara Puxa, atira no Jefin Do lado, do lado Cara, eu não fiz nada Eu acho que assim Essa foi a pior gameplay que eu joguei na vida de antes, cara Mesmo Não consegui ser suporte Mas, enfim É... É isso aí, gente Às vezes a gente Caga Tá? Caga É... Todo personagem Você precisa meio que Aprender Jogar com o personagem E é legal quando você tá na Na cal Você consegue dar uma assistência Um pouco mais adequada Tá? Vamos ver se De números aqui Como que foi Se eu fui tão mal assim Fui significativamente mal A quantidade de kill até vai Tô dentro ali Comparado com... Apesar de que o papel do Venom Não é... Eu não vejo o Venom Como um personagem hit-kill Mas, tá até ok Eu joguei muito mais ofensivo Do que assistente Tanto com uma boa quantidade de danos Tá Tá ok Mas... Mais ou menos, gente Mais ou menos Mas foi... Foi ok Vai dar pra considerar Mas é isso, gente Joguei aqui uma partidela de months Marota Não foi a melhor partida na minha vida, cara Na verdade Joguei mal mesmo Mas... Deu pra pelo menos sentir um pouco Como que é a Mantis na gameplay Belezeira? Isso aí, gente Vou ficando por aqui E, cara Não se esquece Se inscreve no canal Que com certeza Vou estar jogando Marvel Rivals Quando eu lançar Belezeira? É isso aí, gente Forte abraço É nóis Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau